Ea, não conhece Zé Pelin, Jesus me deu um apoio Pra eu ver o retrato dele e a história como foi Chegando em Porto da Folha, em cima de um carro de bui A história deste bui, há meios séculos passado Por espinho de chique-chique, seu corpo foi perforado E assim pegaram o bui, magro, cego e aleijado Com dez cães arrudeado, o vaqueiro lhe avistou Botou o cavalo nele, mas ele não aguentou O vaqueiro doutor de Vito, neste dia lhe pegou Junta ao vaqueiro o senhor e Maria do Rosário Que tanto orou por ele, muita gente me falaram Que quem rastejava o bui, só viajava ao contrário Um chocalho sem badalo, a mãe do bui lhe seguia Correu da fazenda Júlia, pra fazenda do Farias Quando amarraram o bui, tiveram muita alegria Adalto e Quimca vaqueiro, Zé Toicinho e Zé Moreira Juvenal e Caboquinho, Juntanezinho e Cajazeiras Foram equipe de vaqueiros que assistiram a carreira Na cidade buraqueira, fizeram uma grande farra Contrataram um sonfoneiro, chamaram a genô da barra O vaqueiro doutor de Vito, ainda hoje ele parra O vaqueiro doutor de Vito, ainda hoje ele parra Os Bons de Gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos